Olá, ARMYs, tudo bem? Algumas de nossas músicas favoritas do BTS provavelmente nunca mais serão tocadas. Em maio de 2020, o compositor Bob Jung, também conhecido como Jung Daiwook da banda Indy Altoon, foi acusado de filmar ilegalmente e agredir sexualmente a vítima Bey, um aspirante a cantor de 20 anos com quem ele estava namorando. Embora tenha recebido muita atenção da mídia, especialmente porque levou a vítima ao suicídio, ele se declarou inocente durante o julgamento e o caso foi arquivado. No entanto, quando outra apresentou o seu caso em fevereiro, a acusação fundiu os dois casos indiciou Jung sem detenção no ano passado ao abrigo da lei de penalidade para crimes de violência sexual. O Tribunal Distrital Ocidental de Seul condenou Jung a 40 horas de educação sobre violência sexual, juntamente com pena de prisão e uma proibição de 5 anos de trabalhar em qualquer instalação que atenda crianças, jovens ou pessoas com deficiência. Ele agora está preso por um ano sob a acusação de filmar ilegalmente uma mulher nua sem o consentimento dela. Jung filmou o corpo da vítima a ilegalmente sem consentimento e a vítima está passando por um choque mental e humilhação não significativos. Embora o lado da vítima solicite punição severa pela ação de Jung, Jung não demonstrou uma atitude de reflexão, levando em consideração que Jung não distribuiu esta filmagem a ninguém e que não cometeu nenhum crime semelhante, ele é condenado a um ano de prisão, falou o veredito do Tribunal Distrital Ocidental de Seul. Embora esta sentença tenha ocorrido há quase um ano, muitos ARMYs só agora estão ouvindo a notícia devido ao recente lançamento do DVD do BTS Permission to Dance. De acordo com os ARMYs, muitas músicas favoritas foram deletados do DVD e o dominador comum é que Bob Jung trabalhou em todas essas músicas. Embora os ARMYs tenham ficado inicialmente chocados e desapontados, a maioria concorda que Bob Jung precisa ser responsabilizado. Ainda assim, é uma pena que outros que trabalham nas músicas sejam punidos por suas ações. No dia 11 de dezembro, o líder do BTS, o Nanjoon, alistou-se no exército com seu colega V para o serviço militar obrigatório. Antes de partir, Nanjoon escreveu uma carta longa e sincera aos ARMYs e postou-a no Inverse. Na carta, ele falou sobre suas memórias felizes com os fãs como o membro do BTS e honestamente mencionou seu medo dos próximos 18 meses. Esses 18 meses podem ser longos ou curtos, mas confio que será um momento em que todos poderemos obter inspiração e aprendizagem estrangeiras mais novas. Embora possa ser assustador, há algo mais reconfortante do que o fato de que durante este período incerto haverá algo pelo qual esperar e ansiar. Pode ser meu dever, mas acho que é também o amor de todos", falou Nanjoon. A carta tocou corações enquanto muitos tradutores fãs notaram o quão sutil era a versão original em coreano, tornando quase impossível traduzi-la com precisão para o inglês. Alguns fãs solicitaram uma tradução de Anton, o escritor e tradutor que trabalhou na versão em inglês do livro de memórias do BTS. No entanto, ele expressou sua relutância em traduzir a carta em um tópico detalhada no ex-antigo Twitter, o que implica que ela não se alinha com o seu ponto de vista sobre o recrutamento em geral, que é incrivelmente ambivalente com base em suas experiências da vida real. Ele então ofereceu uma dolorosa lembrança de seu tempo de serviço durante o qual foi gravemente ferido. Um acidente de construção fez com que duas de suas vértebras e de todos os ossos do calcanhar fossem completamente destruídos e, segundo seu médico, foi um milagre ele ter sobrevivido sem sofrer repercussões físicas mais graves. Ele então criticou os políticos sul-coreanos por não respeitarem os artistas coreanos e por não reconhecerem o verdadeiro soft power do país, ou seja, o BTS, e sua recusa em isentar os membros. Ele também criticou o governo pelo seu constante fracasso em pôr fim à guerra entre o Norte e o Sul, que entrou nos 70 anos de cessar-fogo em 2023. Como resultado de Siur, a juventude do país tem de pagar o preço. Ele encerrou o tópico dizendo que se sentia muito envergonhado e irritado com esse estado de divisão para traduzir a carta. A mágoa e a dor nas palavras de Anton ressoaram em muitos, incluindo Jiwon Park, um escritor coreano-canadense. Ele postou sua resposta ao tópico no TikTok, acrescentando também seus dois centavos. Acho que o sistema de recrutamento é uma porcaria. Todo mundo pensa em algum nível que o sistema de recrutamento está desatualizado. Diz ele, acrescentando que todos que ele conhece tentaram sair do serviço obrigatório de uma forma ou de outra. Ele criticou especificamente que o BTS não estava isento de seus serviços quando pessoas ricas e influentes podiam facilmente encontrar uma saída. Ao contrário de Uru, Park admitiu que não tinha experiência no serviço militar porque obteve a cidadania canadense cedo. Mas essa decisão foi tomada pelo seu pai, um soldado veterano com forte sentido patriótico de dever para com o seu país. Park diz que, embora seu pai se apressasse em ajudar se a Coreia do Sul voltasse à guerra, ele também reconhece o quão prejudicial é o serviço militar obrigatório. Na opinião dele, o sistema de recrutamento é prejudicial para a sociedade coreana, pois prejudica as perspectivas educacionais e profissionais dos jovens. Na sua opinião, é um sistema explorador que impõe trabalho forçado aos jovens, mesmo quando a Coreia do Sul tem todos os recursos para ter um exército completo, com soldados bem pagos que se inscreveram voluntariamente para o trabalho. Embora Park tenha reconhecido que é necessário que o país tenha forças de defesa armadas, ele também chamou o sistema de recrutamento de um vestígio dos velhos tempos, destacando como a situação mudou desde a guerra da Coreia, fazendo com que o norte perdesse a sua vantagem no sul, e essencialmente eliminando a causa raiz da necessidade do recrutamento. No final, Park reconheceu a posição de Ur no debate sobre o recrutamento, enfatizando a necessidade de uma reavaliação no contexto do atual cenário sociopolítico da Coreia do Sul. Embora a carta de Nanjion tenha sido o catalisador por trás deste discurso crítico sobre o recrutamento, o próprio ídolo nunca expressou qualquer opinião crítica sobre o assunto. Após o seu alistamento, alguns fãs redescobriram um poema que ele havia escrito sobre o clima político das duas Coreias quando era aluno da quinta série, onde expressava suas esperanças de um futuro pacífico. Não é todo dia que um ídolo de K-pop faz um corte de cabelo, mas o Vi acabou de fazer e a internet está comentando sobre isso. Reconhecido por sua aparência e estilo marcantes, teve que raspar a cabeça como parte dos preparativos para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Não é novidade que fãs e internautas concordam que mesmo com seu novo visual, o Vi continua sendo um visual top. Todo esse burburinho começou com o vlog Bangtan Bomb, que foi lançado recentemente. Foi emocionante mostrando a cerimônia dos alistamentos dos membros Vi, Nanjion, Jungkook e Jimin, bem como suas despedidas. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi a cabeça raspada do Vi, um grande sinal de positivo para o formato incrível de sua cabeça. Logo depois que o vlog foi ao ar, o Vi começou a virar tendência em todas as redes sociais. As comunidades online coreanas estavam repletas de postagens e discussões sobre seu novo visual. Essas postagens não obtiveram apenas algumas visualizações. Estamos falando de milhares, com centenas de comentários chegando. Os internautas estavam em todos os lugares com seus comentários, desde ficarem chocados com o quão bonito o Vi ainda parecia, até elogiar o seu formato ótimo de cabeça. É como se todos concordassem que se alguém conseguia arrasar com a cabeça raspada, esse alguém era o Vi. O seu sorriso, o seu carisma, tudo parecia brilhar ainda mais. O que é legal aqui é como o Vi transformou um simples corte de cabelo, que faz parte de sua preparação militar, em uma declaração de estilo completa. É raro ver alguém receber tanta atenção positiva por raspar a cabeça. Mas, novamente, o Vi não é qualquer um. Ele é um criador de tendências e isso só prova isso. À medida que o Vi entra nesse novo capítulo, sua cabeça raspada é um lembrete de seu compromisso e um símbolo de uma nova fase em sua vida. E, a julgar pela reação, ele tem muito apoio ao dar esse passo. Em um novo vídeo dos bastidores da cerimônia de alistamento militar do Nanjion, Vi, Jimmy e Jungkook, um convidado especial fez uma aparição para mostrar o seu amor pelos membros. Bang, também conhecido como Bang Si Hyuk, é o fundador e presidente da HYBE. Como uma figura paterna, amorosa, ele reserva tempo para reaparecer e parabenizar os membros por suas conquistas marcantes. Ele chegou à cerimônia de entrada com sacolas de presentes cheias de itens úteis que os membros podem trazer para o serviço militar. Ele foi até cada membro que estava se alistando e deu-lhes bolsas quentes, cuidados com a pele e itens mais úteis que eles poderiam levar para o serviço militar. Até o fim, ele os trata como seus próprios filhos. Como todos nós, ele sentirá muita falta deles. Tchau, 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 tchau.